Olá, eu sou o Calone, do blog do Calone, sócio desenvolvedor da Bitforge, uma empresa que escova bits. E eu estou fazendo um videozinho para mostrar para vocês como funciona a organização de um projeto do Visual Studio. Um projeto bem simples, uma console C++. Para nós darmos uma olhada em como pode ser fácil analisar algum problema que possa acontecer durante a compilação. Também para entender como que o Visual Studio organiza os seus arquivos. Então vamos lá. Dentro de File New Project, ou Ctrl Shift N com atalho, existe uma série de templates em que você pode criar um projeto no Visual Studio. O que nós estamos estressados hoje é o Win32, que são programas feitos para Windows nativo, que utiliza API do Windows e tudo mais. Além de ter a biblioteca C e C++ para ser utilizada. Então o que acontece aqui nas configurações? Você pode escolher o nome do projeto, onde ele vai ser criado, onde ele vai ser criado uma pasta para esse projeto, e o nome da solution. Clicamos em OK, e aqui aparece o Wizard para esse tipo de projeto. Em Next, veríamos que tem vários tipos de projeto que podemos selecionar. Vamos usar o tipo console, como já foi definido. E vamos criar um projeto vazio, sem nada, sem nenhum atalho do Visual Studio, para entendermos como que ele funciona desde o começo. Com isso, ele vai criar um projeto vazio, mas já vai criar uma solution, que é um tipo de arquivo que mantém vários projetos. E o projeto em si, que é um arquivo, na verdade são dois arquivos que mantêm a estrutura do projeto. Aqui, nós temos as pastinhas do tipo de arquivo, como os arquivos de header, os .h, e os arquivos de .h, os .cpp. Com o projeto vazio, nós podemos compilar, só que ele não vai fazer nada. Em Build, Build Solution, vai combinar todos os projetos desse solution, que é um, e vai funcionar. Só que ele não vai gerar nenhum arquivo, não vai fazer nada. Isso vai mudar quando nós adicionarmos um arquivo novo, o primeiro arquivo do projeto. O que nós podemos fazer clicando no outro botão do mouse em cima do projeto. Note que em cima do projeto, aqui está o projeto e aqui está a solution. Apesar de eles terem nomes idênticos, eles são arquivos e configurações diferentes. É o projeto que contém tudo o que você precisa para compilar, com suas fontes. Então, clicamos no projeto, adicionar new item, ou .shift-a. Ele vai seguir os tipos mais comuns desse projeto, como cpp e .h. Vamos criar um cpp. Embaixo, nós podemos definir o nome dele, por padrão-source.cpp, e você vê que ele já criou a pastinha onde estão os arquivos desse projeto. E é onde ele vai criar esse arquivo cpp. Vamos em add. Pronto. Note que apareceu o arquivo novo. Ele apareceu embaixo da pastinha source files. E agora temos um arquivo para começar a nossa programação. Nesse momento, se nós formos novamente em build e build-solution, você vai notar que a coisa já não funciona mais. Por quê? Porque agora existe algo a ser compilado e que, de certa forma, até foi. Só que não havia nada para nenhum elemento da sintaxe da linguagem para compilar. O que é uma compilação válida também. Porém, no linker, ele acusa um erro de que deve existir a função main, como todo programa C++. Por isso que nossa primeira compilação já falha. A não ser que nós tenhamos uma função main. Note que eu não preciso fazer nada dentro dessa função. Por padrão C++ ele já retorna zero. No inteiro zero. E aí eu vou compilar apertando no F7 ou build e build-solution. Ou, dependendo da sua configuração, um atalho diferente. Ele compila agora com sucesso. Note o resultado. E gera o arquivo executável. Que não faz nada. Conforme nós pedimos. E o arquivo de símbolos. Que é um arquivo que contém os caminhos para conseguirmos depurar esse executável através do fonte. Então, vamos ver. Vamos ver como que está estruturada essa pasta de projetos do Zestúdio. Bom, para começar ele já gerou uma pasta de debug. A pasta de configuração. Que é a saída do resultado da execução do projeto. Se nós compilarmos de novo, ele vai gerar novamente essa pasta. Aqui está o arquivo de solution. Que é este item na IDE. Que é, dentro dele, ele é um arquivo de texto. Tem um formato bem clássico de projetos do Zestúdio. Veja a primeira versão. Em que ele contém algumas definições, incluindo quais projetos que ele tem. Qual o nome desse projeto e qual o arquivo dele. E este vcxproj, que está aqui, é este projeto. Então, vamos abrir e vemos que é um arquivo texto também. E é um XML. Contém as várias configurações que você pode criar para o seu projeto. Aliás, também contém a referência para o nosso arquivo fonte. Que nós acabamos de criar. Este arquivo fonte também está aqui dentro. Aqui no adendo, esses filters são as pastinhas que nós configuramos. Aliás, o Zestúdio configurou como template para você colocar os arquivos embaixo dele. Por isso que quando criamos o arquivo source, ele colocou ele dentro desta pastinha. Porque a lista de extensões contém arquivo CPP. Qualquer arquivo que você queira colocar automaticamente dentro destas pastinhas, é só você configurar as extensões. Aqui está o nosso arquivo fonte, que pode ser aberto por fora. É um arquivo texto comum, que não faz nada. E o arquivo DB é um arquivo temporário, que não precisa ser mantido, assim como a pasta debug. Vamos ver o que tem na pasta debug agora. Aqui nós temos uma pasta muito importante, muito útil, que é uma pasta de logs das operações da compilação. Nós temos aqui alguns dados sobre a execução do CL, que é o compilador, que roda por trás do Visual Studio, para C++. E temos também o comando do linker. Vamos abrir todos os arquivos para dar uma olhada. Note que existem todas as flags que o Visual Studio utiliza para compilar o seu arquivo, linká-lo. E deixe de um estado no seu projeto com o comando de linker. Esse arquivo é importante, ele contém quais são as links que estão sendo usadas. E aqui o arquivo que a linker escreveu, que é o pdb, o xz, o ilk. Portanto, esses arquivos são bem úteis para depuração de compilação. Por que a compilação deu errado? Vamos supor que você precise de uma lib, mas ela não foi encontrada. Você pode encontrar detalhes na compilação nesses arquivos. E aqui está o arquivo executado final e o seu pdb. Aqui, esse arquivo log é a saída que você vê na ideia. Mais arquivos temporários com os obj do arquivo cpp-source. Outros arquivos temporários. E é isso. Agora, apenas para fazer alguma coisa de útil, porque... Aliás, vamos fazer um teste agora. Se nós formos depurar esse arquivo, esse projeto. Vamos em Start Debug. Ele vai rodar de dentro do estúdio. E assim que ele terminar, ele sai. Nós também temos a opção de rodar o arquivo por fora, dentro do estúdio. Que é Iniciar Sem Debug. Com isso, ele roda um console por fora. O mesmo executado que nós compilamos. Só que ele faz um pause no final, para que a gente consiga ver as saídas. Afinal, é um app console. Como não tem nenhuma saída, ele não faz nada. Mas vamos adicionar uma saída. Para vermos o resultado. E não sermos amaldiçoados, porque... Como todo programinha acadêmico de início, tem que ter... Saudação ao mundo. Compilamos. Tudo certo. Debug. De dentro do estúdio. Talvez, se você enxergar muito rápido, você vai ver a saída. Mas... Para a gente ver com... Com pausa no final. Já é possível enxergar a saída... Com mais tempo. É isso, senhores. Dúvidas? Por favor, comentem. Sugestões. Estou aberto a críticas. Muito obrigado pela sua atenção. E até a próxima. Tchau, tchau.